O sangue é quente, mas o meu coração não É que eu tô muito avante, cê não pega o pique Desenrolado, sabe que é o rico adiante Sabe que eu sou vilão O sangue é quente, mas o meu coração não É que eu tô... Fala aí seus variados, já fala aí seu nome da gangue Vem lá, prrr, ela tá morto Bem-vindo ao canal Merck Traff Vagabundo da Net, canal variado Da internet, da net, feito pra você Pra mais ninguém, traga o som do moleque Trap Star do Norte, com a música molequinha Da quebrada, fit do jovem E aí pra vocês Aí, produzido por DJ Aí, é, na arte, trap funk Pega a visão, em 3, em 2 e 1 Corrente brilhante, relógio estralando Copo de copo na mão, como sempre Mais armada pra gente, trazendo a consciência Let's go Cê é louco? É Narc Beats na produção? Ha! Aí vem Hit E o molequinho tá quebrada E o molequinho tá quebrada Narc Beats E o molequinho tá quebrada Que andava de bike Hoje ele tá patrocinado Só anda de Nike O seu pescoço tá cheiroso Só Paco e Versace O seu pescoço tá cheiroso Só Paco e Versace Eu lembro bem Daqueles que o que desacreditou de mim Hoje quer colar na minha fila Hoje quer pisar na minha ilha Eu não tenho culpa se a tua estrela não brilha Não, não, não vem nem apaga a minha Porque se vier Vai ser rajada nessa cara Cê não tira a onda Dos pivete que vem aqui do Amazonas Eu sou de parentes, meu mano Eu falo sem nenhum engano Pra inveja eu não passo pano Tentaram derrubar, não conseguiram continuar tentado Hoje, hoje, hoje eu tô tipo o tanque Mano, hoje eu tô tranqui Eu tô de boa, não fumo skunk Mas eu te pego se triscar no meu pisante Yeah, olha As bandida como ela rebola Hoje, olha como ela se molha Sabe que no trap, no funk O trap tá do norte, diz e enrola De Amazonas pra SP Ela quer vir me ver Cobro o que passo na TV Eu consegui vencer Peso no raro na minha estante Pensando no do rito em botar fogo na plant Sei do agente, sabe que eu sou vilão O sangue é quente, mas o meu coração não É que eu tô muito avante Cê não pega o pique Desenrolado, sabe que é o rique Sigo adiante, sabe que eu sou vilão O sangue é quente, mas o meu coração não É que eu tô muito avante Cê não pega o pique Desenrolado, sabe que é o rique Oi, oi, oi Hoje eu tô tipo o tanque Mano, hoje eu tô tranqui É que eu tô muito avante Cê não pega o pique Desenrolado, sabe que é o rique E está aí pra vocês aí Jovem Hicks e Trapstar Donote Molequinho da quebrada Moleque, somzinho Trap funk Tá insano, cara Qualidade do beat aí A vibe tá insana O feat tá perfeito A junção das vozes Combinou perfeitamente Casou aí Perfeitamente as duas vozes A lírica O som A melodia Tudo aí Mais um som pesado Mais um hit do canal Aí, Trapstar Do Norte Moleque, achei insano Gostei também Você gostou? Já clica então Já se inscreve, compartilha Quanto mais gente compartilha Mais like Mais gente se inscrevendo Mais o progresso vai Mais longe vai através de vocês Mais gente Como diz Quanto mais você curtir Quanto mais compartilhar O YouTube vai entender Que você tá gostando do trabalho E vai divulgar pra mais gente E assim mais gente Vão ver o trabalho de vocês Imagina Aí um dia Aí uma hora De repente Onde você ia assinar Um contrato aí E com a grande gravadora E crescer na vida Então esse é o objetivo Do canal Ajudar você A conquistar Espaço E o seu sonho Então clica Se inscreve Compartilhe Já fica Tudo escondendo Aí até o próximo vídeo Let's get it E até o próximo vídeo